É hora de casarão da moda, aqui no Feminíssima, e hoje nós vamos falar de básica mais. Básica mais que nós já apresentamos pra vocês aqui, que é a marca própria do casarão da moda e que traz aquela alfaiataria, aquela roupa mais arrumada pra gente trabalhar, né? Isso, Carmen, exatamente. E é perfeita, é perfeita. Quem compra uma peça quer colecionar, é bem assim, colecionar. Peças colecionadas. Exatamente, todas. Assim, ó, gente, a básica mais tem uma linha de blazers, coletes, calças, enfim, todas aquelas peças de alfaiataria que a gente ama e que a gente se sente bem vestida e bem arrumada, não é? Isso, é legal. E com esse calor a gente não sabe muito bem o que vai vestir, não é, Angélica? Isso, Carmen. E a básica mais traz essas soluções, não é, pra esses meses quentes. Isso. O que que tu trouxe aqui pra nós? Essa última coleção agora, tá, trouxe a proposta de saia. Tá. Pra mulher, ela fica mais elegante, tá, muito linda essa coleção. Aqui, se tu quiser usar num look monocromático, olha só a delicadeza da saia, tá, que amorzinho, né? Tá, ela tem bolso atrás. Eu gostei que tem bolso lateral, porque tudo tem que ter bolso. Isso, e aqui, ó, a blusa com amarradinho na frente. Tá, uma graça. Tá, e eu trouxe a proposta, não é um conjunto, são peças avulsas, tá? E aqui eu vou colocar na versão, com a saia preta e a blusa no cobalto. Que tu consegue jogar as peças entre cima. Exatamente, aqui eu já vou usar a saia, tem outras cores, tá? Eu trouxe algumas cores. A saia em cinza mescla. Ah, eu amo cinza mescla. Olha aqui, amor, ela é um comprimento midi, que é bem legal. E aqui a blusa preta. É, e assim, gente, a gente falou em trabalho, mas uma saia dessas, com um tênis, uma regatinha no final de semana. Uma t-shirt, fica linda, fica linda, uma jaqueta jeans, uma... Vai a qualquer lugar, não é? Perfeito, perfeito. Então hoje tu não trouxesse as peças de alfaietaria, não é? Hoje não. Porque tem, gente, tem várias cores e todas elas são peças vendidas separadamente. Isso, e elas podem usar, porque todo mundo vai conversar, como tu diz, tá? E aqui, lançamento também da Básica Mais, esse vestido aqui. Essa coleção aqui são sentimentos, né? Então esse aqui é o Amor, e é um vestido que não marca. Lindo, não marca, ele é tamanho único, ele veste até o 56, tá? Tem bolso. Ele veio também na versão em marinho e vermelho. Lindos. Lindos, super usáveis. Então assim, bacana pra gente trabalhar, tu tá super confortável. E o vestido desses tu compra agora, tu usa até mais. Exato. Isso sem falar de usar com casaco. Isso também tem. Esse aqui, mais ousado, tá? Aqui na lateral. Ele é mais ousado porque ele tem essa amarração na lateral, né? Tu pode, isso, tu pode drapear ele do lado também, tá? E esses aí são os com xadrez. Os bicolores. Exatamente, tá? Então sem necess... Isso, esses aí são os bicolores. Viram? Muita opção, o Casarão na Moda tem. O Casarão na Moda vai estar aberto normalmente, não vai fazer recesso. Sempre pronto lá pra receber vocês com as consultoras, que são maravilhosas. São duas lojas, uma em Canoas, outra em Porto Alegre. Antes de dar uma chegadinha na praia, passa no Casarão na Moda, porque lá você encontra tudo. Tudo mesmo. Não é, Angélica? Mostra tudo pra todos os eventos. E a gente quer você lá e fique nas lives também, porque as lives continuam agora em janeiro, né? Sim, com certeza, Carmen. Um produto diferenciado. Diferenciado. Angélica, assim, ó, quero aproveitar pra desejar pra ti, pra toda a equipe maravilhosa do Casarão na Moda, um ano incrível. Muito obrigada. Adorei ter conhecido vocês esse ano. A recíproca é verdadeira. Nós também, Carmen. Foi muito, assim, foi um presente que a gente recebeu. Pra nós também, Carmen. Porque essa equipe é muito querida, muito, assim, competente. E pra nós, assim, foi uma honra estar com vocês e agora encarar o próximo ano. Muito obrigada, muito obrigada. Tomara, tomara, então, Carmen. Obrigada, tomara. Obrigada.